O Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós diretamente do distrito dos Barnabés Da Vila Isabel, estamos aqui com o senhor Pompilho, Nélio, Armando Rapaziada que entrou em contato aí com a redação do Jornal Agora é Sério para fazer uma reclamação a respeito do que? A respeito da nossa rua, as condições aqui da lama Qual que é o nome dessa rua aqui, né? É Rua Isabel Nogueira de Vargas Que é a principal rua aqui do bairro, né? Juntamente com a travessa do Valdemar aqui, né? Que é a travessa do Valdemar O que que tá acontecendo aqui, né? Explica aí pra gente Então, a situação aqui é essa aqui que você tá vendo, Guto Nossa rua aqui tá com lama Derreteu a rua aqui, né? É, devido ao que o pessoal um tempo atrás mexeu pra fazer o encanamento da Sabesp Aí eles sempre vêm aqui, jogam um pouquinho de pó, de pedra e vão embora e largam dessa mesa E não resolve nada, fica sempre pela metade do serviço, né? E não resolve nada, e agora você vê as condições que tá A gente precisa trafegar aqui pra ir pra um comércio Às vezes trabalhar E tá dificultando também a passagem das crianças Que depende pra pegar o ônibus escolar aqui em cima A perua não chega até aqui? Não, a perua não Ela passa ali na... Ela passa nas camirangas ali Nas camirangas Aí o pessoal tem que vir no final da rua, lá embaixo Andar toda essa travessa pra pegar o ônibus aqui embaixo, aqui em cima Aí isso dificulta um pouco Alguns pais conseguem carregar o cilindro do colo, outros não conseguem E imagina a situação que as crianças chegam na escola, né? Já saem de casa limpinho pra chegar na escola Já chegam tudo sujo, né? Porque tá complicado aqui, né? Tá complicado E aqui não precisa muita coisa, né? O que que precisa aqui? Mais é o que? Pedra? Pavimentação? Como que é? Então, uns dois meses atrás, quando eles estavam asfaltando a estrada dos camirangas ali A gente até comentou com o prefeito Ares, ele estava no local A gente comentou com ele se ele podia esticar um pouco mais o asfalto aqui, né? Pelo menos na principal aqui, nas travessas aqui nem tanto A gente joga uma pedra, uma coisa Pelo menos pra facilitar um pouco Certo E aí ele falou pra gente que a Vila Isabel tinha um outro projeto Que ele ia rever, mas isso já uns dois meses Certo E toda vez que chove um pouco, você vê nem a chuva muito forte Uma garoa, o que que faz? Já vira um caldo aqui, né? Já vira um caldo E vocês entraram em contato com alguém da prefeitura? Então, a gente faz reclamação direto, né? A gente faz reclamação lá, a gente liga na prefeitura É, até teve uma vizinha aqui que ligou pro... Paulo Chavia Pro Paulo Chavia Ele disse que ia mandar três caminhões de pedra E na verdade veio um só, metade de um caminhão Jogaram ali ontem na entrada e foram embora Ele falou que ia jogar três caminhões de carga de pedra aqui E na verdade jogou meio Na verdade veio meio caminhão Quer dizer, fez um serviço pela metade, menos que a metade Se você ver a quantidade que jogaram na entrada ali, ó Dá meio caminhão Sim, que a gente vê ali, ó, no foco Jogou uma rapinha de pedra ali, uma sobrinha de pedra ali E aí vocês querem o quê? Que tomam providência aqui Que alguém que assista esse vídeo aí, responsável por obras Tome uma providência Porque vocês não estão mais aguentando essa situação aqui, não é isso? Não dá pra aguentar Vocês estão pedindo socorro já aqui, né? Imagina a situação que nossa aqui A gente precisava que alguém tomasse a providência, né? Que fizesse um serviço aí Que seja jogar uma pedra, alguma coisa Mas que seja um serviço de qualidade Porque eles jogam uma pedra aqui O serviço que foi feito até agora aqui foi um serviço porco? Foi porco Você ia ver a situação Toda vez eles vêm aqui Jogam uma camadinha de pó preto aqui E já vão embora Fica nessa situação aqui, ó E o pessoal que trabalha cedo? Pessoal que trabalha cedo Pessoas que vão pra igreja Crianças que vão pra escola Pessoas que vão trabalhar Tem tudo isso Entendi Então o apelo que vocês fazem aí pro departamento de obras E também para o prefeito Ares É que seja tomada uma providência aqui Que vocês não fiquem esquecidos aqui, não é isso? Não, porque pra falar a verdade Essa rua Isabel que tá esquecida há muito tempo Muitos anos Muito tempo Porque aqui, pra você ver, é uma rua pequena Ela estende coisa de... Isso não é de agora, não? Da ponta da entrada da rua Ao final da rua Não chega a dar 800, 900 metros de rua Aqui já era pra ter que ter um assalto Aqui preso, aqui Essa rua não existe preso É um lixo É um lixo preso A Isabel não é reconhecida pelo Barnabé? Não Pessoal, ok? É meio esquecidão aqui, mano? Toda vez que a gente pede uma ajuda Pode crer Vamos ver então aí se as autoridades responsáveis aí Tomam providência a respeito aqui da rua Isabel, não é isso? Isso Beleza? Tá feito um apelo aí pra vocês, beleza? Obrigado aí pela força aí Valeu